O país já não tem de esperar pela Universidade Nova de Lisboa. A Universidade Nova de Lisboa já está connosco há muitos anos, não é? E, portanto, hoje é uma universidade fundamental dentro da estrutura das universidades portuguesas. É fundamental em termos de ensino, é fundamental em termos de investigação, é fundamental na inserção na área metropolitana de Lisboa, e é uma universidade nacional, não é de maneira nenhuma uma universidade sequer regional. Portanto, é hoje uma peça muito importante das grandes universidades nacionais.